Diego Costa, uma peça-chave na elevada performance do Grêmio nesta temporada, sentiu uma lesão muscular no começo do segundo tempo durante o empate com estudiantes, válido pela Comebol Libertadores. O jogador foi diagnosticado com uma lesão grau 3 na coxa esquerda após exames realizados na última segunda-feira. A gravidade desta lesão pressiona ainda mais o departamento médico do clube, que optou por não divulgar o período previsto de recuperação. Esta é infelizmente uma repetição de cenas passadas, já que Diego Costa já enfrentou problemas semelhantes nesta temporada. Não é oficial, mas a tendência é que Diego Costa tenha que ficar fora dos gramados por mais de dois meses. Cerca de 600 pessoas trabalham todos os dias, às vezes também à noite, para recuperar o Beira Rio, que foi atingido pelas cheias. A previsão de restabelecimento no estádio, deixando o apto para receber jogos de futebol, segue sendo julho. Esse é o nosso objetivo e a nossa meta. Estamos trabalhando muito para o Beira Rio estar pronto em algum momento do mês de julho, afirmou nesta terça-feira o terceiro vice-presidente colorado, Vítor Grumbag. As obras deverão consumir cerca de 35 milhões, incluindo também a reforma do CT Parque Gigante. Grumbag também voltou a enfatizar que o complexo estava amparando por um seguro que cobrirá boa parte das despesas da reforma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho